Nath, pelo amor de Deus, quando chega o sketchbook na loja, quando chega o sketchbook na loja, quando chega o sketchbook na loja, chegou! Gente, é isso aí, demorou, mas lançamos sketchbook novo na loja, natharoujo.com, entregamos para todo o Brasil. E esse aqui, como vocês podem notar, é uma homenagem a ele mesmo, Samuel, que está aqui embaixo, assistindo vídeo de camarote. Será que eu tento pegar ele? Olha, subiu sozinho! Peraí, meu filho, que você está na... Ai, meu Deus do céu! Samuel, do céu! Gente, esse é o Samuel, para quem não conhece o ícone... Ai, meu Deus! Vai, vamos tentar fazer uma selfie com o Samuel, sem precisar encostar nele. Olha lá, Samuel! Bom, não está afim de aparecer, já apareceu demais, ele já está aqui reclamando que no contrato não tinha nada de vídeo, que ele tinha que aparecer, então assim... Já foi um tormento para ele ceder o direito de uso de imagem dele aqui, eu ia falar calendário, para o sketchbook. Então, Samuel, muito obrigada, tá? Já falei aqui com o seu empresário, está tudo certo. O empresário dele sou eu mesmo, no caso. O que é que você achou do seu sketchbook, meu filho? Nada. Bom, gente, eu vou falar o que eu achei, então. Eu achei que ele está perfeito, como sempre, vejam só vocês, sketchbook, caderno de desenho de capa dura, wire ou preto, perfeito, elástico aqui também, que para mim é bem importante em sketchbook. Sketchbook, para quem não sabe, é um famigerado caderno de desenho, mas você pode usá-lo para o que você quiser, a gente chama de caderno de desenho porque ele tem folhas brancas, assim, ó. Não são folhas pontilhadas e nem folhas com linhas, né, que a gente fala que são folhas pautadas. Temos dois desenhos para colorir, um Samu doido aqui de três olhos, ou então pode ser qualquer outro gato. E aqui um Samu, um desenho feito a partir de uma foto dele mesmo, então é o próprio Samuquinha. E é isso, mores, eu espero que vocês tenham gostado, e vou fazer agora uns desenhos para vocês, que vocês estão me pedindo para fazer desafios do TikTok. Isso mesmo, mores, agora eu sou o TikToker. Talvez eu tenha passado da idade? Talvez eu tenha passado da idade, mas tudo bem, faz parte. Então vamos agora fazer uns desafios de arte lá do TikTok para vocês. Então vamos lá, eu e meu sketchbook do Samu, vamos começar. Me sigam lá no TikTok, inclusive que eu esqueci de falar, gente, no vlogão, que agora eu sou TikToker. Peraí, vou colocar aí meu arroba na tela, é arroba nananats, são três na, no Instagram é só nanats, e aí no TikTok é nananats. Eu vou ver se a galera do TikTok libera o nanats para mim, mas por enquanto é isso aí. Bom, eu tenho alguns desafios de arte já salvos aqui, para eu usar o som e tal, e fazer por cima, então a gente vai assistir juntos e aí eu vou fazendo, eu vou fazer vários. Vamos lá, esse é o primeiro, vai, vamos ver do começo. Esse aqui é para fazer aquele negócio que eu até já fiz aqui no canal, para fazer um desenho, tipo, com uma linha só. Mas eu vou fazer um mais rapidinho hoje, só com o TikTok, e aí eu vi que o vídeo dela está acelerado, então eu vou fazer aqui no meu negócio de vídeo, ao invés de fazer direto no TikTok, sabe? Então vamos lá, vamos ver que, gente, já comecei errado. Tá, vamos ver o que eu vou aprontar aqui. Ela fez uma borboleta, né, você é quase uma borboleta também? Não, vai, eu vou fazer uma coisa diferente. Vai, vou começar, vou dar o play aqui, você está enxergando aí, então, né? Então vamos lá. Ai, meu Deus, acho que vou fazer um gato, vai. Tá, o olhinho, o nariz. Ai, já tirei o... Ai, errei que eu tirei o negócio do papel, vai, volta. Nossa, gente, essa caneta aqui é power, passou para outra folha. Normalmente não passa, tá? Eu sou a dona da loja, a dona do caderno, posso dizer que não passa. Mas é que eu fui muito devagar, porque eu estava pensando, vai, eu vou fazer mais rápido. Eu vou começar a gravar de novo e não vou tirar a caneta do papel, agora vai. Três, dois, um e vai. Nariz, o outro, aê. Nossa, nem sei o que eu estou fazendo. Tá? Ai, aqui é um rabinho. Tadã! Ai, gente, ficou fofo, vai. Tá meio bizarro, mas tá bom. Isso aqui com certeza passou para a folha de trás, porque eu passei a caneta aqui duzentas vezes. Vamos ver. Parabéns, perdi uma folha. Ai, isso aqui ficou meio manchado, mas sem problema. Senhor. Então, gente, quando a caneta é base de álcool, também é complicado, mas tá bom. Vamos lá, vamos para o próximo desafio, então. O primeiro já está feito. Opa, não é que não. É no... Tá bom, vamos para o próximo. Time for another fun drawing exercise. Get some colored markers or colored pencils. Get a white sheet paper. Fill up the paper with random shapes. And color them in. Boom. Now fill up the rest of the page. Kind of like this. And then without any planning, I add some faces to all of them. There's one. No time to fill in the rest. And then I added in some details. And that's what I came up with. Try for yourself and let me know what you did. Tudo, tá. Time for another fun. Eu vou pegar o som dele, então, para eu poder fazer. Tá, então esse aqui você faz, tipo, um monte de manchas aleatórias na folha. Deixa eu pegar umas canetas daqui já para bater. Vou pegar essa aqui. Aí você faz, assim, coisa. Ó, peguei uma lilás. Deixa eu ver se tem tinta nesse. Não é muita, né? Deixa eu ver. Tem. Peguei uma lilás, uma rosa, uma pink, uma amarela, tá? E aí você faz umas manchas, assim. Deixa eu passar a dor, porque eu já coisei. Depois eu vou usar todas as folhas, tá? E no TikTok eu quero que fique tudo limpinho, assim, branquinho. Aí eu vou... Então, faço umas manchas e depois você tem que fazer uns rostos em cima, entendeu? Tá. Então vamos lá. Vamos gravar aqui igual ele fez. Bom, eu vou mostrar. Manchei um bagulho de esmalte, mas tá bom. Vou mostrar o meu sketchbook, que eu sou marqueteira. Eu sou rolezeira e eu sou marqueteira. Então vai. Ai, gente. Não tem noção de como eu acho isso muito engraçado. Porque, tipo, nunca achei que eu ia ser TikToker. Vai. Opa, color marker. Então, peraí. Apagar. Vou fazer igual a menina fez, que ela jogou as canetas. Vai. Tudo. O que ele vai fazer depois? Agora é o papel, né? Ai, olha, já tô fazendo errado. Nossa, eu sempre faço isso. Tem que fazer de 60 segundos. Então vamos fazer de novo. Vai. Agora que abre. Ai, joga as canetas. Ai. Bora. Isso aqui é piece of paper. Ai, daí agora vamos fazer as manchas, né? Tá, vamos começar por esse aqui. Porque eu acho que esse roxo aqui tá capando. Nós vamos arrumar bem pequenininho, então. Pronto, vai ser isso. Só um roxo assim, pequenininho. Só que eu queria um roxo no meio. Roxo não, lilás. Ah, vou fazer com outro aqui. Pior que esse, acho que tá acabando também. Ai, daí ele fala de colorir, né? Vamos lá. De colorir também. Boa. Pronto, gente. Fiz vários negócios estranhos, velho. Deixa eu continuar a gravar aqui. Ai, depois, without any planning, ele começa a fazer os rostos, né? Então vamos começar a fazer os rostos. Deve ter pensado nos rostos a hora que eu tava fazendo a mancha. Mas aí ia perder a graça, né? Então vamos lá. Deixa eu gravar o primeiro aqui. Nem sei o que que eu tô fazendo. Gente, nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas tá. Vou continuar gravando, porque tem que gravar um pedacinho fazendo os rostinhos. Já já eu explico o que eu tô fazendo aqui, que nem eu sei direito. Não é hora de filmar o rostos. E aí eu... Não é hora de filmar o rostos. Pronto, gente. Foi isso que saiu. Minha nossa senhora, tá? Isso aqui eu comecei a fazer, daí ficou parecendo uma cebola. Aí eu continuei como se fosse uma cebola com rostinho. E aí por ser uma cebola, eu tô chorando. Aí esse aqui é um gatinho que ficou parecendo que é uma personagem que acho que é do coragem com covarde, sabe? Que é tipo uma gatinha branca que usa máscara. Um negócio assim. Aí aqui um rostinho infeliz triste. Aqui é uma e-girl. Aqui é uma negócio de Halloween, uma bárbara de Halloween. Aqui é tipo uma, sei lá, uma banana de óculos e biquíni, curtindo uma festa. Tá de mão dada com uma batata também de chapéu, que é muito louca. Gente, isso aqui eu nem sei o que aconteceu. Eu comecei fazendo o olhinho. Aí eu resolvi fazer o olhinho de gato, que no fim ficou parecendo um olho de cobra. Daí eu coloquei dentes. Aí eu coloquei o cabelo da Lily Allen, então eu decidi colocar um terceiro olho também. Aqui é um gato louco de catnip. Aqui, tipo, ficou parecendo um negócio escorrendo. Eu falei, gente, eu vou fazer o relógio do Salvador Dalí, escorrido, derretendo. Aí eu fiz, eu falei, não, tem que ter rosto. Daí eu botei rosto nele. Isso aqui é tipo, sei lá, um pesadelo. Esse desenho todo está um pesadelo. Então vamos terminar esse TikTok aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. E isso é o que eu comecei a fazer. Tente por si mesmo, deixa eu saber o que você acha. Ai, deu certo! Tente para outro desenho divertido. Tá, eu vou salvar como rascunho pra eu só postar esses TikToks aqui que eu tô fazendo no dia que sair o vídeo, tá? Então eu vou salvar como rascunho. Uhul, vamos pro próximo. A gente tá sem som. Eu não tenho um TikTok aqui, mas eu tenho um art challenge. Você vai pegar um marco, e aí você vai escrever seu nome. Ok? Não importa se é spotify, porque você vai escrever seu nome novamente. Over seu nome. E você vai fazer isso um monte de vezes. Você vai fazer isso em cursiva. Ah, essa é chave. Ah, lembrei dele. Ai, Jesus, tá? Entenderam? Isso aqui é pra eu abrir o Spotify. Vou abrir aqui. Aí a primeira música que aparecer é pra eu fazer um desenho inspirado na música. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Ó, gente, eu tô ouvindo Distillers. Então eu vou apertar aqui pra ir pro próximo e tá no shuffle, tá? Vou deixar a câmera aqui pra vocês verem que eu não estou mentindo. Então vamos lá. Tô com o celular aqui pra eu poder gravar também. Bora lá. Uhul! Ah, eu amei. Distillers. Eu também. Independent woman, Destiny's Child. Na verdade é Independent women, que tá no plural, tá, meninas? Estamos aprendendo inglês aqui hoje no canal. Só falta aprender a limpar a tela do computador, que tá difícil. Gente, meu momento chegou agora. Tá, é pra eu desenhar a música, né? Não é pra eu desenhar a Beyoncé, nem as meninas do Destiny's Child. É pra desenhar a música. Bom, a música é sobre mulher independente. Mulheres independentes. O que é uma mulher independente pra mim? Bom, é uma mulher pra mim que pode comprar o que ela quiser com o dinheiro dela. Inclusive, fala isso na música, né? The house I live in a party. Tipo assim, entendeu? Eu que sei cantar muito bem, vocês tão vendo? Tipo, ainda bem que eu sei desenhar, porque pra cantar o negócio tá difícil. Vou fazer aqui um banquinho, onde ela vai sentar. Opa, tô sabendo não fazer banco mais. Aqui. Um banquinho. Gente do céu. Por que que esse banco é tão difícil? É... Então, eu vou fazer uma mulher... Pera, eu vou ficar a perna mais alta esse banco. Uma mulher com várias coisas que ela comprou, entendeu? Com o dinheiro dela, pá. Eu vou fazer isso. Tipo, várias compras, entendeu? Comprou várias bolsas, várias chanel. Várias, vários bagulhos. Tá, vou começar aqui com a cabeça dela aqui. Tá, corpinho aqui. Vou levar, tipo, sentadinha. Ah, pra... Eu acho que eu tinha que ter feito o banco lá pra... Tá, vamos fazendo e vamos sentindo. Tá, mãozinha aqui, beleza. Nossa senhora, muito empinada. Menos, amiga. Você tem dinheiro, mas também calma. Não precisa ficar com essas poses. Tá achando demais. Gente, esse esboço aqui vai ficar uma beleza. Porque eu tô tendo que fazer rápido. Porque eu já tô com sono. Com 10 horas da noite, a véia dorme cedo, entendeu? Eu uso o TikTok, mas eu durmo cedo ainda. Isso não quer dizer que eu sou jovem. Ó, gente, o rascunho tá pronto. Então eu fiz ela aqui com o pé em cima de uma caixa de sapato. De uma marca cara que ela tá usando. Que ela comprou com o dinheiro dela. Aí aqui tá o outro pezinho. Nossa, o pé tá bizarro. Não é depois o arrumado. Aí aqui umas caixas, umas sacolas, uns negócios. Aí ela aqui. E aí eu vou escrever aqui, ó. Independência, que é lá. Tá, você vê a minha... Você me atira ali, amor? Tá, não sei. Vou apagar pra outra. Ó, gente, fiz aqui a parte do lápis, né? Primeiro eu fiz um rascunho. Tava muito bagunçado. Daí eu dei um check aqui com o lápis por cima de novo. E agora já passa a caneta. Só pra eu explicar aqui pra vocês o que tá acontecendo. Fiz a mulher lá com um monte de sacolas. Acho que eu já expliquei, né? Não lembro se eu já expliquei. Mas é basicamente dizer, eu fiz ela sentada na cadeirinha aqui, curtindo as compras dela, olhando em volta. E vou colocar sacolas e caixas por todo lado, tá? Tchau, tchau, tchau. Gente, a bateria da câmera acabou, e aí eu continuei. Então deixa eu mostrar o desenho pronto aqui pra vocês. Eu vou comprar outra bateria hoje, porque eu não aguento mais ficar com uma só. Atrapalha muito pra gravar os vídeos, assim, que são mais longos. Então, é isso. Tipo assim, o vídeo em si, né, quando vocês assistem, não é tão longo. Mas quando eu tô gravando, ele é muito longo, porque é o tempo de desenhar e tal. Mas ficou bonitinho, né? Fiz as caixinhas e tal, as sacolinhas. Até que eu fiz bem rápido. E agora vamos terminar de gravar o TikTok. Bom, gente, pra mim, esse último desafio foi o mais legal. E pra vocês, comentem aí qual vocês gostaram mais de fazer, qual vocês vão querer fazer no perfil de vocês também. E vamos terminar aqui, pra depois a gente poder assistir. Vai, deixa eu mostrar ele assim, ó. Ai, que foi incrível! Amei! Parabéns pra mim! Amei! Vou salvar aqui o rascunho. E é isso aí, gente. Me sigam, então, no TikTok. Meu perfil é... Cadê? Não sei mexer direito aqui. Esse aqui... Nananananananats. Três... Na... Nananats. Me sigam lá. É... Assistam minhas coisas, deem like lá pra mim. E é isso aí. Assim que esse vídeo, então, for pro YouTube, saibam que também esses três vídeos terão ido para o TikTok. Eles estão todos aqui como rascunho. Então, muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar qual desafio vocês mais gostaram. Eu já falei que o meu preferido foi esse último aqui. E se inscrevam no canal, se vocês já não foram inscritos. Já falei, né? O que mais? Ah, uma última coisa pra falar. Ah, que eu não lembro se eu falei. Mas tem wallpaper do Samu pra baixar lá no arroba da minha loja, natyarauj.com. O arroba é loja natyarauj. E é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu. Um beijo, até o próximo vídeo, deixa o seu like e tchau.